O Porto Digital lançou oficialmente ontem o Centro de Inteligência Competitiva para Parques Tecnológicos, o CETEC. Veja a reportagem de Sueli Brainer. O lançamento do Centro de Inteligência Competitiva do Porto Digital contou com a presença do Secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Marcelino Granja. O novo espaço foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela Agência Brasileira de Inovação. O CICTEC, como é chamado, tem a missão de criar informações estratégicas para as empresas instaladas no Porto Digital e Parque Teo. Esse Centro de Inteligência Competitiva vai processar informações inteligentes que serão colocadas à discussão do empresariado, da área de tecnologia e da informação, que sejam suficientes para eles perceberem, verem e analisarem e poderem tomar decisões estratégicas a respeito de tendências tecnológicas e mercadológicas que impactam sobre o seu negócio. O Centro de Inteligência Competitiva está funcionando desde março deste ano. Durante dois meses, sete pesquisadores, entre mestres e doutores, estão dedicados aos trabalhos de tecnologia da informação. Os trabalhos desenvolvidos durante os dois meses serão repassados para os empresários através de oficinas e palestras. A gente construiu um conjunto de conteúdos e de informações que estão sendo repassados a partir do evento de hoje, e dos eventos que vão se decorrer a partir do dia de hoje, que são oficinas, seminários e palestras e conteúdos que vão ser publicados, disponibilizados para as empresas e suporte com essas informações. A iniciativa contou com o apoio do governo de Pernambuco, já que o Porto Digital tem um contrato de gestão com o governo do Estado.